A CIDADE NO BRASIL 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 No ano seguinte a 500 mil Em 2012 Há um milhão de desenvolvedores E em 2012 foi quando eu comecei na Unity Pode passar? Pode passar? E em 2013 dobrou de novo Então a empresa vem crescendo de maneira muito forte E ano passado a gente fez Várias aquisições De empresas Justamente de prestação de serviços Esse é o serviço que a gente vai falar Um pouquinho mais aí Depois Pode passar? A gente tem escritórios no mundo todo A gente tem um escritório Em Bogotá Que é o mais próximo Da gente Que é o escritório de suporte E a gente está ali em São Paulo Como trabalho de casa Não conta como escritório Eu queria colocar ali Uma bolinha ali Me representando Não tenho Mas tudo bem Enfim Estamos aqui Pode passar? E esse crescimento da Unity Ele se traduz no número de usuários Então Isso aqui São os números aproximados De desenvolvedores mobile Não só de jogos Mas Jogos, aplicações Enfim, de tudo Então 45% dos desenvolvedores mobile do mundo Hoje usam Unity Seja Em todos os seus projetos Seja em um projeto específico 17% É onde está o nosso competidor mais próximo E 38% É todo o resto Assim E 17% E o competidor mais próximo Na verdade Ele é software Devolvido em house Não é nenhum Não é nenhum produto concorrente São empresas que desenvolvem Suas próprias soluções de desenvolvimento Todo o resto Ah, maravilha Legal, obrigado Então, assim A Unity hoje Ela é É uma solução Quase que padrão Para os nomes de jogos no mundo A gente não tem a menor ideia De quantos jogos Feitos em Unity existem Tanto em mobile Quanto em PC A gente não tem nem como Controlar esse número E aí existem Diversos casos de sucesso Então Falando de casos brasileiros Mais recentes A gente tem o Thorin E o Chroma Squad Que foram lançados recentemente Ambos Feitos em Unity Aqui nesse slide Deixa eu ver o que tem de legal Aqui Tem esse jogo Que é o Monument Valley Quem Imagina que aqui Todo mundo Alô Todo mundo pelo menos conhece O Monument Valley O Monument Valley Apareceu até no Game of Thrones No Game of Thrones não No House of Cards Desculpa Desculpa É Não É só na sexta temporada Que o pessoal vai jogar Monument Valley No Game of Thrones E tem esse jogo Chamado Lovers in a Dangerous Space Time Esse ainda não foi lançado Mas é um jogo muito bacana Enfim Tem Se vocês forem No site Showcase da Unity Vocês vão ver Vários outros exemplos De jogos Só que a Unity não é usada Só para jogos A gente tem Os usos mais diversos De Unity no mundo Então você tem os jogos Que a gente chama De entretenimento mesmo Que são aqui os games Aí tem toda a parte De arquitetura Engenharia e construção Então Visualização arquitetônica Análise de edifícios Então Isso A gente tem muitas soluções também Simvis Que é treinamento Treinamento Simulação E visualização Nesse caso aqui Tem uma situação Bastante interessante A NASA É cliente da Unity Aqui em Simvis Eles Para Curiosity Aquela sonda Que está em Marte Eles desenvolveram Alguns softwares Feitos em Unity Inclusive um deles Confidencial Nem a gente tem acesso Assim Que era para treinamento Da equipe Que controla a sonda E aí quando estava Quando a sonda Pousou em Marte Então estava até a transmissão Ao vivo pela internet Do centro de controle Uma das telas Do centro de controle Estava exibindo um software Feito em Unity Então bem bacana E a parte de jogos de azar Então aqueles caça níquel Digitais Boa parte daqueles caça níquel Também é feito em Unity E é uma situação Muito específica Um caça níquel Digital Não é simplesmente Um computador Rodando um jogo Você tem questões De segurança Você tem questões De auditoria Você tem questões De uptime É um hardware Muito específico Que roda isso Mas enfim A Unity Também suporta Então todas essas áreas A gente tem A gente tem a presença da Unity Uma outra interessante Que eu ouvi Esses dias também Foi da Lamborghini A interface gráfica Dos computadores de bordo Da Lamborghini É feita em Unity Então hoje Quando você entrar Na sua Lamborghini Para voltar para casa Repare ali Está rodando Unity E a Unity Depois eu vou falar Mais em detalhes O porquê Da gente estar investindo Em serviços Para os desenvolvedores Mas é algo novo Que a gente está oferecendo E são quatro principais serviços Que é o Unity Ads Que é uma rede de propaganda O Everyplay Que é um serviço De compartilhamento De vídeos de gameplay O Analytics Que é um serviço De Analytics E o Cloud Build Que é uma ferramenta Para geração E distribuição De builds Do seu jogo Além disso O Asset Store Também é um serviço Que a Unity oferece Que é o primeiro serviço Que a Unity ofereceu E o Asset Store Agora tem o Level 11 A gente vai falar Mais em detalhes deles Daqui a pouquinho Agora Eu vou passar um vídeo Rapidinho para vocês Um vídeo introdutório Com as features novas Da Unity 5 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que apareceram aí, fantásticos, no YouTube. Eu estou assistindo eles, mas eu estou no começo. Então, shader sempre foi um grande mistério para mim. E quando eu comecei a mexer na Unity, você tinha aquela listona de shaders, né? Você tinha Diffuse, Cutout Diffuse, Transparent. E aí, assim, para quem está começando, isso é bastante confuso. Qual shader que eu devo usar? Será que o meu jogo está com uma performance ruim porque eu estou usando o shader errado? Será que eu estou usando o shader certo para a situação certa? Então, a Unity decidiu criar um shader que a gente chama de Standard Shader e que é o shader que você tem que usar em, sei lá, 95% dos casos de uso. Então, por exemplo, aqui nessa cena, a gente tem esse personagem de pelúcia, né? Você tem a pedra, você tem as árvores lá atrás, as árvores têm folhas, têm madeira e todos esses objetos dessa cena estão usando o Standard Shader. Estão usando exatamente o mesmo shader e você consegue efeitos visuais diferentes, bem diferentes, para todos esses objetos, né? Então, o boneco, ele tem um... ele tem aquela... ele parece feito de lã mesmo, a pedra parece pedra, a árvore parece árvore, as folhas parecem folhas, né? E o negócio legal do Standard Shader é o seguinte, pô, você está me mostrando aqui já, é uma cena 3D fantástica, cheia de luz, cheia de efeito, eu quero fazer um joguinho 3D, eu quero fazer o Mario. Eu não preciso de tudo isso aqui, eu não preciso desse exagero, né? Não importa. Mesmo que você esteja fazendo um jogo 2D, sem iluminação, sem nada, você quer simplesmente desenhar um sprite na tela, você vai usar o Standard Shader. Porque o Standard Shader, ele é... inteligente o suficiente para, na hora de você gerar o teu binário, ele vai detectar esse objeto aqui, que é só um sprite, não está usando iluminação, não está usando normal map, não está usando height map, não está usando material emissivo, ele não está usando mapa metálico, ele não está fazendo nada. Ele está simplesmente desenhando aqui, então é isso que ele vai fazer. Todo o resto é removido, e aquele objeto, o Standard Shader, só vai fazer o desenho dele mesmo, ponto final. Então você não precisa se preocupar com isso. Como eu disse, 95% dos teus casos, você usa o Standard Shader. Se você quiser fazer um efeito visual diferente, então, por exemplo, eu tenho o pessoal de São Paulo, aqui da Vortex, que fez um shader de efeito de TV antiga. Aí é um caso específico, você quer fazer um efeito de TV antiga, você vai usar esse shader. Caso contrário, cara, Standard Shader. Além disso, a gente tem também os Reflection Probes. O que é o Reflection Probe? É uma informação pré-calculada de reflexão. Ele funciona mais ou menos como o Light Probe. O Light Probe vai ter uma informação pré-calculada de iluminação, para você não ter que fazer iluminação dinâmica na tua cena inteira. O Reflection Probe é a mesma coisa. Então esse objeto aqui, que é o objeto cromado, toda essa reflexão dele já está pré-calculada, só que não está gastando processamento. E, mais uma vez, essa cena aqui está usando o Standard Shader. Agora um... Não. Então, agora aqui é um caso, é uma cena que está sendo... Vocês viram ela durante o vídeo, né? Ela está usando tanto os Reflection Probes ali no objeto, como o PBS. Então, ali, a tua esfera, ela está toda fazendo a reflexão do corredor, mais uma vez, tudo isso pré-calculado. Todos os objetos dessa cena, você tem um objeto que é totalmente metálico, você tem uma parede aqui, que é como se fosse um cimento, né? E você tem essas paredes de cor aqui do lado. Todas elas usando o Standard Shader. Além disso, aqui também, tem a parte do Global Illumination, que é uma outra novidade da N5. O que é o Global Illumination? Reparem que você tem uma fonte de luz aqui nessa cena, né? Lá atrás você tem outra, mas aquela não importa. Aqui na frente, só tem a fonte de luz que está descendo aqui do objeto, né? Que é esse cara aqui. Essa luz, ela não está afetando só o objeto que ela está atingindo, né? Essa luz, ela está refletindo, está batendo aqui na parede, está batendo na parede de couro, inclusive ela está afetando o teto aqui em cima. Então, esse é o sistema novo de iluminação. Aí, falando mais de Global Illumination, esse jogo se chama Rust. E se tem uma coisa que o Japão ensinou para a gente, é que se está pixelado, beleza. Não tem problema nenhum. Você pode usar para qualquer idade, né? Aqui nessa cena, a gente está usando uma outra funcionalidade do Global Illumination, que é o Skybox emitido iluminação. Então, a iluminação dessa cena aqui, ela está sendo feita pelo Skybox, pelas texturas que estão sendo utilizadas no Skybox. Então, essa iluminação do Skybox era muito bacana para você fazer iluminação ambiente da tua cena. E como você pode rotacionar o Skybox e alterar a intensidade dessa iluminação, isso aqui é muito útil para você fazer ciclo dia e noite. É muito mais fácil, por exemplo, você fazer ciclo dia e noite. Outra novidade, antes de falar de WebGL, uma que não tem aqui nos slides. O negócio bacana do Standard Shader é o que a gente chama de Emissive Material. O que é o Emissive Material? É um material que emite luz. Se você quiser fazer luz na Unit 4, o que você precisa? Você precisa do componente light ali. Você precisa de um objeto emitindo luz. O Emissive Material é a textura emitindo luz. Isso é muito mais performático em termos de performance. A limitação que o Emissive Material tem é que o Emissive Material não gera sombra. Então, você tem um objeto aqui fazendo emissão de luz. Você bota um cara aqui na frente, se tem uma parede atrás, ele não vai fazer sombra. Mas, mais uma vez, é muito legal para fazer iluminação ambiente. Se vocês quiserem ver um exemplo de Emissive Material, no site Learn da Unit, depois eu vou falar mais do Learn, no Learn tem um projeto chamado Nightmares. Não sei se alguém aqui já viu o Nightmares? Levanta a mão. Então, o Nightmares é um jogo isométrico, assim que você está andando por um quarto de criança. E o quarto está escuro. E na parede do quarto tem aquelas estrelinhas fosforescentes. Então, a iluminação dessas estrelinhas é feita pelo Emissive Material. E, mais uma vez, assim como a iluminação do Skybox, é muito bacana para você fazer a iluminação ambiente da tua cena. Outra novidade é o WebGL. Então, todo mundo aqui deve saber que o Google ajudou a acabar com a era dos plugins na internet, o que eu acho fantástico. Eu estou muito feliz que isso esteja acabando definitivamente. E, na Unit 5, você pode gerar o teu build para o Web sem a necessidade do WebPlayer. Então, você gera diretamente para o WebGL e você consegue rodar o teu jogo nativamente no browser. E ele funciona em todos os browsers. O Chrome, Firefox, Safari, Explorer. O Spartan ainda não saiu, mas vai funcionar no Spartan também. O build para o WebGL ainda está em uma fase experimental. Você ainda tem que tomar certos cuidados para fazer builds para o WebGL, mas já existem produtos comerciais publicados em WebGL. Então, tem um post no blog da Unit que tem dois jogos lá já feitos no WebGL. Um deles é o Dead Trigger, que é um jogo para mobile relativamente famoso. tem novidades no Mecanim também. A principal é você... As principais são você ter estado de entrada e saída da tua máquina de estados. E também você poder agora associar scripts a estados da tua máquina de estados. Não somente a GameObjects. Você consegue agora colocar um script e associá-lo a um estado do teu animator controller. Isso é muito bacana e em certas situações realmente faz mais sentido você associar um script a um estado da tua máquina de estados do que a um objeto. Então, na Unit 5 você consegue fazer isso. Esse é o Frame Debugger. Então, além do Profiler, que é sensacional, né? Acho que todo mundo que já usou o Profiler aqui é absolutamente apaixonado pelo Profiler. Então, além do Profiler, agora você tem uma ferramenta de análise muito mais profunda, a frame a frame do que está acontecendo na tua cena. Então, você consegue ver especificamente chamadas, por exemplo, aqui. Aqui você está tendo a chamada de desenhar o mesh do balão do gato. Então, aí você consegue ver especificamente o que cada uma das chamadas em cada frame está fazendo. Então, isso é muito legal. E tem muito mais coisas, né? Acho que uma das principais novidades que não está aí é a parte de Asset Bundle e o editor 64 bits. Além disso, durante a Unite Europa a gente anunciou que agora a gente tem publicamente o roadmap da Unity. Então, vocês podem no nosso site você tem acesso a esse roadmap. E hoje uma das desenvolvedoras da Unity fez um post no blog da Unity falando sobre uma das, não, a feature mais votada no nosso site feedback que é o editor para Linux. A gente está trabalhando no editor para Linux. A gente finalmente tem uma notícia oficial disso. Não existe release date ainda, não existe nenhum build de público disponível, mas agora efetivamente a gente tem uma equipe dentro da Unity trabalhando no editor para Linux. Aliás, é uma das coisas que mais me pedem, deixa eu abrir um parênteses aqui e falar sobre os negócios do editor para Linux. e na Unite, Amsterdã, teve uma sessão de roadmap com os desenvolvedores. E a primeira pergunta foi quem quer editor para Linux? A sala inteira levantou a mão. Tá legal. Quem quer sistema novo de GUI? Aí todo mundo levantou a mão. Tá. E quem acha que GUI é prioridade sobre editor para Linux? Todo mundo levantou a mão. Quem quer não sei o quê? Aí metade da sala levantou a mão. Quem acha que não sei o quê é prioridade sobre editor para Linux? Todo mundo levantou a mão. Então, é por isso que a gente não trabalhava no editor para Linux. que realmente, assim, existiam muitas outras prioridades que a gente precisava trabalhar antes do editor para Linux. Mas, de qualquer maneira, agora, é oficial, a gente está efetivamente com uma equipe trabalhando nesse editor. Agora, um outro vídeo com som, sem som, não sei, de jogos feitos em Unite. Pode colocar aí. E aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado. 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 o jogo, fazer game design, trabalho colaborativo, desenvolvimento, arte, música, modelagem, enfim, isso tudo que vocês já sabem bem, qual é o esforço, como é difícil fazer isso. E a gente chegou à conclusão que, por mais que tanto a Unity quanto as outras ferramentas de mercado evoluam, existe muito pouco ainda que a gente possa melhorar nesse lado de criação. A não ser que um dia você crie uma engine que você escreve uma linha de código, faça o Thor Defense que está na minha cabeça, e ele faz o Thor Defense que está na sua cabeça, a quantidade de esforço para evoluir não vai ser justificada, não vai chegar a um ponto que não vai ser justificada. Só que aí você tem a segunda parte, que é a parte de eu fiz meu jogo e eu quero que as pessoas joguem meu jogo, eu quero que meu jogo seja um sucesso, eu quero que as pessoas conheçam, que saibam que esse jogo existe. E é nessa parte que a Unity agora está fazendo esse esforço e com esses serviços. Então, num primeiro momento, a gente focou em quatro desafios, digamos. Primeiro a distribuição, isso aqui ainda na parte de desenvolvimento, facilitar a distribuição do teu build para a tua equipe de testes, para a tua equipe, para o publisher, para a sua mãe, para ela poder jogar, enfim. Para que todo mundo dentro da tua equipe consiga acessar de maneira mais fácil o build do teu jogo. Depois descoberta, porque quando você lança o teu jogo para iOS, se você der azar, no mesmo dia vai sair um, sei lá, vai sair o Fallout Shelter e vai sair o jogo da galinha pitadinha. Isso está ferrado, aí ninguém vai baixar teu jogo. Então você precisa fazer com que teu jogo seja visto pelas pessoas. Retenção, garantir que o teu jogador está jogando o jogo hoje, daqui a sete dias ele volte, daqui a trinta dias ele volte, daqui a um ano ele volte. E finalmente monetização, porque ganhar dinheiro é legal. Até que digam o contrário. Então falando primeiro de distribuição, para distribuição a gente criou o Unity Cloud Build. O Unity Cloud Build que é o inimigo número um do desenvolvedor. Acabou a desculpa do estar compilando. Infelizmente agora você não vai poder mais fazer luta de espada em cima da cadeira. O que o Cloud Build faz basicamente? Primeiro, você conecta o Cloud Build ao teu repositório. Pode ser Git, SVN, Perforce, pode estar no GitHub, pode estar no Bitbucket, pode estar no computador na tua casa. Desde que o Cloud Build, o serviço de Cloud Build consiga se conectar com esse repositório, você pode utilizar, qualquer um. Quando você conecta o Cloud Build, você vai falar para o Cloud Build ficar monitorando um branch ali do teu repositório. Ele vai ficar monitorando aquele branch. No momento que alguém fizer um push para aquele branch, então existe uma versão nova naquele branch, automaticamente o Cloud Build já vai começar a fazer a compilação para as plataformas que você selecionar. Por enquanto, ele está compilando para iOS e Android, PC e Mac são as próximas e estão vindo bem em breve. E o Windows Phone 8 também. Então, PC e Mac e Windows Phone 8 vão ser as próximas plataformas disponíveis. Então, foi feito o push e ele já começa a compilar. Terminou a compilação, ele pode divulgar para os membros da tua equipe, que você cadastrou no Cloud Build, que existe um Build novo, está aqui o link, clica e baixa. O cara já baixa o binário para um dispositivo Android, para um dispositivo iOS e já pode sair jogando. Então, é isso que o Cloud Build faz. Aqui é a cara, mais ou menos, do Cloud Build. Então, você tem aqui todos os seus projetos, cada um dos Builds específicos. Então, você pode pegar todo o histórico de Build. Então, sei lá, o Build 10 está zoado, não está funcionando. Vamos pegar o Build 9, então. E aí, tudo isso dividido por projeto. Então, aqui você tem todo o histórico de Builds. Então, por exemplo, o Build 7 para iOS aqui foi feito com sucesso. Então, aqui você já tem o botão de instalação, um botão de log, mostrando o que aconteceu nesse Build, e aí um botão de compartilhamento, onde você já pode enviar o link para que esse Build seja instalado. Aí, o Build para iOS 6, ele teve algum problema, ele está amarelinho, está vendo? O Build 35 para Android deu certo, aí você tem as mesmas coisas aqui, instalação, share e o log do que deu errado. Então, tudo isso você tem na interface do Cloud Build. E aí, estatísticas específicas de cada um dos projetos. Então, esse projeto, o Angry Hamsters, cada Build demorou 15 minutos e o tamanho médio do Build é 25 MB. Então, toda essa informação você tem. O Cloud Build, ele tem uma versão grátis, então qualquer desenvolvedor em Unity pode usar o Cloud Build. E existem versões pagas que você paga por mês. A diferença é, primeiro, o tamanho do repositório. Então, a versão grátis, ela tem um limite do tamanho do repositório que você pode utilizar. E na versão grátis, você tem um tempo de espera para o teu Build. Se eu não me engano, são 30 minutos. Na versão paga, não. Na versão paga, o Build é iniciado imediatamente. Mas, de qualquer maneira, existe uma versão grátis. Se você quiser testar, é só entrar no site da Unity, tem um link ali para todos os serviços que a gente vai falar aqui. Vamos deixar as perguntas para o final. Beleza? Depois, a gente tem o Everyplay. O Everyplay é para a descoberta. Fazer as pessoas descobrirem o seu jogo. Quando a gente fala... Normalmente, quando você fala com desenvolvedores, como é que você faz para divulgar o teu jogo, criar uma comunidade? As respostas são mais ou menos as mesmas. Ah, eu vou, sei lá, fazer uma campanha no Facebook, vou divulgar no Twitter, vou divulgar no Reddit, em sites especializados de jogos, enfim. Essas são mais ou menos as respostas ao padrão. Só que a empresa, a Everyplay, antes dela ser comprada pela Unity, ela fez uma pesquisa sobre o que que... Qual que é um fator de decisão para quando um usuário baixa um jogo mobile. E quase 100% dos entrevistados disseram que é porque um amigo ou falou do jogo, ou mostrou um vídeo de gameplay do jogo, ou mostrou jogando o jogo ali. É isso que faz com que o cara decida baixar um jogo em mobile. Isso mesmo os heavy players, né? Quando a gente inclui os heavy players nessa conta, você chega aí quase em 100%. Então, quer dizer, o principal motivador para o cara baixar um jogo no mundo mobile, que é o mais competitivo, mais sanguinário, né? É alguém mostrar, de preferência um amigo mostrar aquele jogo para você. E é isso que a Everyplay faz. Então, como que a Everyplay funciona? Você começa a fazer uma gravação da sessão de gameplay do usuário. Isso pode ser transparente para o usuário, você pode começar a gravar isso em background, o usuário nem está só vendo que está gravando, não afeta a performance. E no final da sessão de gameplay, você dá a opção para o usuário para ele compartilhar esse vídeo. E, de repente, você pode até incentivar, né? Você pode dar uma recompensa para o usuário. Ah, compartilha o vídeo, você ganha 10 moedinhas. Uma coisa assim, né? E quando o usuário compartilha o vídeo, ele pode compartilhar no Facebook, no Twitter, no YouTube, por e-mail. E, além disso, quando você usa o Everyplay no teu jogo, no portal do Everyplay, ele também cria uma página específica para o teu jogo, onde vão estar todos os vídeos de gameplay, onde você começa a criar uma comunidade ao redor do teu jogo. Tá? E um negócio bacana é que, por exemplo, para compartilhamento do Facebook e Twitter, o compartilhamento é feito pela aplicação Everyplay. O que isso significa? Que o teu jogo não precisa de autenticação no Facebook, ele não precisa de autorização especial do Facebook, nada disso. Você simplesmente usa o Everyplay no teu jogo, ele vai compartilhar o vídeo no Facebook, no Twitter, no YouTube, tá? Então, aqui, ó, é um exemplo de comunidade, né? Então, você tem aqui. A comunidade do Crossroad tem 600 mil membros. Então, 600 mil pessoas compartilhando vídeos do Crossroad e fazendo comentários e falando sobre o Crossroad na página do Everyplay. Além disso, aqui você ainda tem o link para download do jogo, né? Então, se alguém cair nessa página, aí já tem o link. Então, eu compartilhei o vídeo do Crossroad e alguém assistiu e falou, puta, que legal esse vídeo, né? Aí já tem o link ali para a página, que já tem o link para a App Store, que o cara já baixa, tá? O Everyplay, ele é 100% grátis para utilizar, tá? Inclusive na versão grátis da Unity, depois a gente vai falar assim também da Unity. Você pode usar o Everyplay, você não paga nada para usar o Everyplay, tá? A integração dele é muito simples. Com uma linha de código, você grava, começa a gravar o vídeo, com uma linha de código, você compartilha o vídeo, tá? Então, ele é muito simples de usar. Então, basta você baixar ali o plugin do Everyplay na Assist Store, a integração com o jogo também é copiar e colar uma string lá da página do dashboard de administração do Everyplay, tá? Então, ele é bem simples de usar mesmo. Bom, o próximo serviço é o Unit Chats. O Unit Chats é o mais simples de explicar, ele é uma rede de propagandas da Unity. Qual que é a vantagem do Unit Chats? Bom, esse slide aqui é algo que eu imagino que todo mundo aqui saiba, né? Isso aqui são os... Acho que são os 75 jogos top grossing da Google Play, desses 75, 3 são pagos, o resto é grátis, tá? E dos 3 pagos, um é o Minecraft que não conta, né? Não vai, o Minecraft é apelão. Então, quer dizer, jogo que ganha dinheiro em mobile é jogo grátis. Então, como é que você faz para ganhar dinheiro? Uma das ideias é você mostrar propagandas, né? Quem aqui conhece o Crossy Road? Levanta a mão. Então, o Crossy Road, ele faz um esquema muito simpático de mostrar propaganda. Como que ele funciona? O Crossy Road é um... É um... É uma galinha atravessando a rua, ele é basicamente um frog. Só que você tem vários personagens que você pode bloquear com a moedinha do jogo. E você ganha moedinhas conforme você joga, ou então, quando termina a tua sessão de jogo, você tem um botão aqui onde você pode ganhar moedinhas se você assistir um vídeo de 15 segundos. Com esse esquema, isso aqui é opcional. Se o cara quiser jogar de novo, já tem o botão aqui para ele jogar de novo. Não enche o saco, não quero ver propaganda, não quero jogar. E com esse esquema opcional, em 45 dias, o Crossy Road fez 1 milhão de dólares só na Unity Ads. Ele utiliza outras redes de propaganda. Só na Unity Ads, 45 dias, 1 milhão de dólares, mostrando propaganda no jogo. Integrar o Unity Ads é muito fácil. Mais uma vez, baixa o plugin, põe no teu jogo, registra no teu jogo no Unity Ads. Para usar o Unity Ads é grátis, você não paga nada também. Para mostrar uma propaganda no teu jogo, é uma linha de código. Uma linha de código, você mostrou a propaganda no teu jogo, e você vai ser, eventualmente, você vai começar eventualmente a ganhar dinheiro, mostrar dessas propagandas. Se você quiser fazer uma campanha do teu jogo, você pode fazer, aí é pago. E o negócio bacana é que você também pode filtrar as propagandas que aparecem no seu jogo. Você fez um jogo de corrida, você não quer mostrar a propaganda de jogo de corrida. Você quer que o teu usuário continue jogando o teu jogo. Então, você pode falar, no meu jogo, eu não quero jogo de corrida. Então, tudo isso é configurável no dashboard do Unity Ads. Depois, a gente tem o Analytics, que é o quarto. O Analytics é uma ferramenta de analítico completa da Unity, que é muito fácil de integrar. Para o Analytics, para começar a integrar o Analytics no teu jogo, você não precisa nem escrever código. Quando você cadastra o teu jogo lá no Analytics, ele já te dá o script pronto para o teu jogo começar a se comunicar com o servidor de Analytics. Para você gerar um evento de Analytics, uma linha de código. Você pode gerar eventos customizados, você pode gerar eventos específicos, pré-fabricados, de sei lá, in-app purchase, por exemplo. Então, tudo isso você tem. E você tem também toda a parte de relatórios customizados. Então, por exemplo, esse relatório é um relatório padrão. Você tem usuários ativos no mês, a linha verde é usuários ativos no dia, e vermelho é novos usuários. Só que aí você pode fazer um gráfico customizado também, onde você tem usuários ativos no dia, essa linha azul, são todos os usuários. Todos os usuários do mundo. A linha verde são novos usuários entre um a três dias. E a linha vermelha são novos usuários da Rússia, por exemplo. Então, você pode pegar qualquer tipo de informação. E aí você pode guardar esse filtro para você depois fazer um relatório customizado. Então, esse filtro aqui eu vou chamar de jogadores da Rússia. Aí você pode bater in-app purchase versus jogadores da Rússia. Será que são jogadores da Rússia que estão comprando o meu... que estão fazendo in-app purchase no meu jogo? Entendeu? E aí você pode ter toda essa informação. Como eu disse, o Analytics é ridículo de integrar. Ele já te dá o script pronto para você conectar o Analytics ao teu jogo. Asset Store. Para quem não conhece, o Asset Store é uma loja integrada à Unity, onde você pode comprar textura, modelo 3D, animação, script de integração com o Facebook, shader, mecânica completa de jogo. Tudo isso está disponível na Asset Store e existe muita coisa grátis na Asset Store também. A Unity disponibiliza muita coisa e depois a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso. E a Asset Store é uma via de mão dupla. Você fez um modelo 3D legal? Cara, põe na Asset Store. Você fez um shader de TV velha legal, como o pessoal da Vortex aqui de São Paulo fez? Põe na Asset Store. A gente fez uma continha de padeiro de quanto dinheiro a Asset Store poupou para os desenvolvedores ano passado. A gente chegou a mais ou menos 1 bilhão e meio de dólares. De trabalho poupado só por assets da Asset Store. Então, como eu disse, você encontra de tudo na Asset Store. E aqui é um exemplo de um caso de sucesso da Asset Store. Isso aqui é o Shader Forge, é um dos plugins mais famosos da Asset Store, de maior sucesso, para a criação de shaders. E aqui o gráfico de vendas deles. Vocês estão vendo essa linha aqui? Essa linha vertical? Onde dobrou o número de vendas do Shader Forge? Só que foi uma promoção. Então, foi pela metade do preço. Então, em menos de um dia, ele dobrou o número de vendas dele porque estava vendendo pela metade do preço. E isso você tem controle. Ah, hoje eu quero vender o meu Asset por 1 dólar. Você que sabe. Você que define isso. E como eu disse, a Unity disponibiliza muita coisa e muita coisa legal e grátis para a comunidade. Então, por exemplo... Ah, não está aqui. Essa versão não está. Bom, então, por exemplo, recentemente a Unity disponibilizou de graça dois pacotes muito bacanas. O primeiro são três fases de um jogo chamado Republic. Alguém jogou o Republic? Levanta a mão. Então, o Republic foi um jogo originalmente para mobile. Teve um Kickstarter de sucesso, enfim. E para o lançamento na Steam, ele foi remasterizado na Unity 5. E a gente fez um acordo com a Camuflagem, que é a empresa que desenvolveu o jogo, e a gente disponibilizou para todos os desenvolvedores de Unity três fases do jogo. Então, você vai lá, você baixa três fases do Republic, você pode analisar, você pode ver o que os caras fizeram, tanto em termos de arte como em termos de script. Tudo isso é disponível. Além disso, a gente fez um demo para a Unity 5, que é o Blacksmith. Quem já viu o Blacksmith aí, lembra da mão? Apareceu rapidinho ali no vídeo, né? Semana passada, a gente disponibilizou todos os assets do Blacksmith na Asset Store também. Então, todos os ambientes, todos os personagens, os shaders customizados que a gente fez, tudo isso está disponível na Asset Store para você baixar e utilizar. Já teve até um cara que pegou aquele personagem malvado do Blacksmith e fez ele dançar no Gangnam Style. Ficou curioso. Fica uma dica de lição de casa aí para vocês. Fazer isso. E a Asset Store agora tem uma novidade bem bacana que a gente anunciou na GDC, que é o Level 11. Quem conhece o Level 11? Não vai nem levantar a mão. Alguém sabe qual... Alguém entende a referência Level 11 aqui ou não? Ninguém entende? Puxa vida, pessoal. Assista a um filme chamado This Spinal Tap. É um documentário falso sobre uma banda de rock. Aí aparece um cara ali, ele mostrando para o repórter, ó, esse aqui é o meu amplificador que eu customizei, ele é fantástico. Está vendo o controle de volume? O controle de volume não vai até 10, ele vai até 11. E aí me dá mais poder, assim. O cara, não, mas... Você fez alguma alteração dentro? Não, não, só o controle vai até 11. Não, mas então é a mesma coisa, né? Ele, não, vai até 11. Por isso que a gente criou o Level 11. O que é o Level 11? O Level 11, ele é o... Para quem conhece, ele é o PlayStation Plus da Asset Store. O que isso significa? Você assina o Level 11, o Level 11 custa 19 dólares por mês, ou se você tiver a Unity Pro, você já tem o Level 11, você não precisa pagar nada. E todo mês, a Unity dá de graça três ou quatro assets da Asset Store para você. Então, no primeiro mês, a gente deu o Playmaker, que é 90 dólares. Então, para quem assinava o Level 11, ganhava o Playmaker. Além disso, a gente já dá também um monte de assets pela metade do preço. Tá? Então, todo mês você vai ter aí, sei lá, entre 100 e 120 dólares de assets grátis para você utilizar. Ah, mas eu não quero mais assinar o Level 11. O que acontece com os assets? Continuam os seus. Você continua usando os assets que você baixou durante o teu período no Level 11. Você não vai ter acesso aos upgrades para ele. Se você quiser um upgrade daquele cara, você tem que pagar. Mas o que você já baixou é teu, você pode continuar usando. Bom, e se apesar de tudo que eu falei e você ainda quiser saber mais sobre Unity, o melhor lugar é o unit3d.com.br onde a gente tem vários projetos, tutoriais. Eu estou começando a criar legendas em português para esses vídeos. Então, mas sou só eu e eu tenho um monte de outras coisas para fazer, mas um dia sai. E além disso, a nossa comunidade é fantástica. Eu estava conversando antes de entrar aqui na palestra que sempre que você cai numa situação que você tem alguma dúvida em Unity, alguém já passou pela situação e já tem a resposta. Então, os dois principais recursos e o unit3d.com.br e a comunidade. Ah, está fora de ordem. Republic, Blacksmith, eu já falei. Os tutoriais, né? Então, como eu disse, a gente tem projetos específicos e tem tutoriais sobre tópicos específicos. Você quer saber mais sobre 2D? Tem tutoriais de 2D. Você quer saber mais sobre física, tutoriais de física? Por aí vai. Além disso, toda segunda-feira tem uma sessão ao vivo. É mais ou menos uma da tarde aqui no Brasil, então é um horário bacana que dá para assistir. E sobre tópicos variados, assim, é muito legal. O nosso blog também é uma fonte bacana. Como eu disse, a notícia do Linux saiu hoje no nosso blog. E sobre licenciamento, falando rapidinho que está acabando o meu tempo. Na GDC, o licenciamento da Unity mudou. Hoje a gente tem duas versões da Unity. A gente tem a Personal Edition e a Professional Edition. Em termos de features, as duas são exatamente iguais. O que você faz na Professional, você faz na Personal. E a Personal Edition ela é grátis. Então você baixa a Personal Edition, você publica o teu jogo para todas as plataformas que a Unity suporta, menos consoles, consoles é uma história à parte. Você publica o jogo, você ganha dinheiro para o teu jogo e você não deve não citar para a Unity. Nem de licenciamento, nem de royalties, nem de nada. O que você ganha para o teu jogo é teu. Só que você só pode usar a Personal Edition enquanto você estiver ganhando menos de 100 mil dólares por ano que os seus jogos. Que é aquela velha história que já tinha na quadra. Então no momento que você começar a ganhar mais 100 mil dólares por ano que os seus jogos você tem que usar a Professional. Além disso, a Professional também te dá algumas coisas. Por exemplo, a Professional te dá acesso ao level 11. A Professional te dá um ano de Cloud Build Pro, que é a versão paga do Cloud Build. A Professional te dá a prioridade de análise de bug. Mas enfim, se você quiser fazer um jogo, você está começando, você quer fazer um jogo, baixa a Personal Edition, faz teu jogo, e não paga nada para a Unity que publica e ganha dinheiro. Quando você estiver ganhando 100 mil dólares por ano que o seu jogo, aí você compra a Professional. Ou tira o jogo do ar, né, também. É uma alternativa. Bom, a gente está com duas promoções do BIG. A primeira, talvez vocês tenham recebido um e-mail ou visto o post no Facebook. A gente está sorteando uma licença, uma Professional Edition para o pessoal que está no BIG. E para quem estiver aqui na palestra, também tem esse link aqui. É outro sorteio separado. É uma segunda licença que a gente vai sortear. bit.ly barra splt. Eu não sei por que splt. 6, 15. Junho, 15. Tá? Preencham lá rapidinho. Vai tomar nem cinco minutos o tempo de vocês. E a gente vai, entre quem responder, a gente vai sortear uma licença. E apelando para o emocional de vocês, a minha performance como funcionário da Unity, como evangelista da Unity, é medida pelo número de pessoas que respondem isso. É, eu tenho uma filhinha de um ano. Então, basicamente, se você não responder, a minha filha morre de fome. É isso. Aqui estão os meus contatos. jai.init3d.com é o meu e-mail. Arroba jai.init3d no meu Twitter. Nesse Twitter aqui, eu não falo de Big Brother, eu não falo de futebol. Eu ando spoiler de Game of Thrones, como eu dei do Monument Valley ali. Então, vocês podem me seguir sem medo. E about.me barra jai.santos tem outras maneiras de entrar em contato comigo. Fique à vontade para me procurar. Eu vou estar aí todos os dias. Podem me parar no corredor se tiver alguma dúvida, quer falar alguma coisa. Fique à vontade. Se tem perguntas? Não temos tempo para perguntas. Ok. Então, está bom. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me agarrar aí e perguntar. Está bom? Valeu, gente. Obrigado. 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 Obrigado.